Oi, gente! Vamos lá pra nossa aula de hoje, que vai ser a respeito de curativos. Veja bem, aqui a gente vai conhecer os modelos de curativo e não necessariamente aprender a fazê-los, tá bom? Aqui a gente vai conhecer o que a gente tem de curativo disponível, alguns, né? São vários. E aí, quais são os parâmetros, né, pra seleção da terapia tópica? Tópica é por conta de ser de pele, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é avaliar a ferida. A gente já viu bastante, né, essa questão da avaliação da ferida. Então, a gente precisa verificar a etiologia dessa ferida, a localização, a área, a profundidade, a extensão de perda tessidual, presença de deslocamento ou de túnel na ferida, condição do leito da ferida, da borda, da pele adjacente, qual é o volume de exudato, né, uma ferida que baba muito, né, solta muita secreção, dói essa ferida, essa ferida tem o dor, qual que é a carga microbiana dela? Então, isso tudo eu preciso fazer pra avaliar, né, na hora da escolha do meu curativo. Aí você pode perguntar pra mim assim, professora, nós técnicos de enfermagem, a gente prescreve curativo? Não. Mas quando você sabe, né, esse conceito, você pode ajudar o seu enfermeiro, você pode sugerir, você pode identificar coisas, você pode observar transformações na sua ferida, na ferida do seu paciente. E mais importante, você precisa saber o que você tá fazendo, isso é o mais importante de tudo. A gente também precisa avaliar o histórico dessa ferida, a interação entre os produtos, né, que são utilizados e a real necessidade do paciente. E tem uma coisa bem importante, pra quem gostou dessa área de ferida e quer seguir cuidando, né, desse tipo de situação, o enfermeiro, estomaterapeuta, ele precisa levar em conta até mesmo a condição financeira do paciente. Não adianta eu prescrever um curativo assim, nossa, maravilhoso, negócio de última geração, se o paciente não vai conseguir tá fazendo aquele, tá adquirindo aquele curativo, né. Então, isso é, precisa muito levar em consideração, tá. Qual que é o produto ideal? Ele proporciona um ambiente fisiologicamente úmido, ele equilibra o exudato, ele facilita a troca gasosa, ele mantém a temperatura constante de 37 graus, ele serve como barreira contra contaminações, protege de traumas, minimiza dor e odor, protege a pele em volta da ferida, que é a pele adjacente, protege proporciona conforto, né, um curativo confortável pro paciente, fácil, né, de ser trocado, de ser trocado, removido, e tem que ter uma boa relação custo-benefício. E aí, as coberturas, né, que a gente tem pra esses curativos, a gente vai ter que avaliar a apresentação dela, que elas podem ser adesivas ou não adesivas, podem ser em forma de películas, podem ser em forma de grânulos, pode ser em forma de gel, pasta, fibras ou placas, tá. A composição e a característica dessas feridas, dessa cobertura, né, podem ser hidrocolóides, hidrogéis, espumas, pode ser de poliuretano, pode ser alginato, hidropolímero e outros, tá, a gente vai ver alguns deles na aula de hoje. E a função, né, é, vai preencher as cavidades, vai absorver, vai ser uma barreira, né, vai fazer essa parte de desodorização, né, que é pra inibir o cheiro, tem função de desbridamento, né, lembra quando a gente viu na nossa ferida a camada de necrose, então a gente precisa fazer um desbridamento ali, que é a remoção, né, daquela camada que tá atrapalhando a cicatrização da minha ferida. Essa cobertura tem função de cicatrização ou de epitelização, então tudo isso a gente precisa levar em conta, tá. E aí a gente já vem pra ver os curativos propriamente dito.